Que a paz e o amor do Cristo envolvam os nossos corações. Que a espiritualidade amiga que é presente derrame sobre nós fluidos de paz, fraternidade, amor, insuficiência e caridade. Que Deus é Deus. Fluidos positivos que possamos esperar na nossa vida e que estejamos nós abertos a receber da espiritualidade essa tárgica no dia de hoje. Bom, meu nome é Francisco, quase ninguém me conhece aqui. Então, vou me apresentar, meu nome é Francisco. Estou aqui na noite de hoje para fazer um convite. O convite vai ser feito pela Magdalena. A gente vai falar um pouco sobre o Enéfo, que é o Encontro Estadual da Família Espírita que ocorre no período de carnaval. Encontro a escritura que se reúne na comércia, os pais ficavam atormento arrumado. Alguma coisa para os pais fazerem. Então, nos dias de carnaval, existe o evento estrito aqui no Estado do Rio, chamado de Enéfo. Vamos fazer no sábado e no domingo. Ela depois vai explicar direitinho para vocês. A minha função aqui, qual seria, então, já que eu não vou convocar ninguém no Enéfo, seria apresentar o tema para vocês. O Enéfo é feito com base no meu tema. E a minha função aqui hoje é falar um pouco sobre esse tema para que, tomara que eu consiga, despertar em vocês uma curiosidade, uma vontade de participar, de conhecer mais sobre esse tema, para que vocês venham todos no Enéfo. No sábado, no domingo ou nos dois dias. Então, o que a gente vai tentar aqui é falar um pouquinho para vocês, uma passada rápida, uma pincelada, no que é o tema desse ano do Enéfo. Está bem ali? Para a gente entender? Está lá. Hora de agir. Ama e trabalha. Sempre que a gente recebe a incumbência de falar sobre esses temas, ou se a gente faz também alguma coisa na Praça Colorida, é algo para o expositor refletir sempre. Incluindo. Por quê? A espiritualidade quer nos dizer como se trata. Por que isso? O tema do Enéfo, como ele é escolhido? Por uma reunião, a Maceias, centenas de pessoas, a União de 100 pessoas, é dividido em grupos. e cada grupo abre o Evangelho sobre o Espiritismo, a sorte. E aquele grupo, então, pega aquela página que caiu, aquele texto que caiu, estuda e trabalha um pouco ele. E depois, todos esses grupos apresentam cada um o seu trabalho. E dentro disso, é escolhido o tema. Então, sem dúvida alguma, esses temas, todos esses eventos espíritas, existe, sem dúvida, a participação da espiritualidade. Então, quando a gente recebe um tema desse para ser trabalhado, a primeira pergunta que a gente se faz é o que eles querem dizer para a gente. O que realmente quer dizer esse tema? Eu lembro muito interessante, que foi bastante confuso, da Praça Colorida, vocês se lembram, Pedro, nós temos dois anos isso, que chegou para mim o segundo tema, eu tinha que fazer o pré-evento da Praça Colorida também. tempo de esperança. Eu olhei para aquilo, olhei para a sociedade e falei, a espiritualidade enlouqueceu porque eu não entendi absolutamente nada. Como eu vou falar para as pessoas sobre isso? E lembro que eu comecei esse tema trabalhando junto com as pessoas. A primeira pergunta que eu fazia quando eu abri a palestra, eu acabei gostando o tanto do tema que eu falei isso. Eu fiz, eu tinha o ponto de fazer uma palestra no pré-evento, mas todas as casas que me convidavam faziam fazer essa palestra que era muito interessante. E eu começava perguntando a vocês que tempos vocês acham que a gente está vivendo hoje? A resposta é o início. Você tem que sair ali fora? Eu acho que eu cheguei a fazer o fim de gerar essa pergunta, eu disse sim. Se a gente descer aqui as escadas e fomos ali fora. Começamos a pegar cada pessoa que passa e perguntarmos para ela e perguntarmos para ela que tempo você está vivendo? Que tempo a gente está vivendo hoje? Vocês acham que a segunda palavra que a gente quer ter esperança? Essa é a pergunta que eu fazia. A melhor resposta que eu tive na época foi tempos de aflição. E foi interessante isso porque a toda palestra foi baseada nisso. Jesus não fala bem-aventurados a Deus? Graças a Deus porque a gente está vivendo então momentos de aflição. tenhamos esperança e tempo de esperança é mais ou menos por aí. Esse tema foi mais ou menos a mesma coisa. A gente falou que começou a refletir. Por quê? O que esse tema nos fala? Ele nos faz um convite, um chamamento a quê? Vocês já conseguiram esse fraco? Esse tempinho? Vocês querem um tempinho para esse fraco ou não? Qualquer coisa, qualquer coisa. Hora de agir. Anda e trabalho. É um convite que a espiritualidade nos faz ao trabalho cristão. Convite esse que nós recebemos de tempos e tempos nas nossas vidas. Enquanto a humanidade, se você pegar o princípio religioso que nós temos mas o princípio da religião cristã, se a gente voltar lá atrás do cristianismo, nós vamos encontrar como o primeiro livro pelo menos assim do tipo dentro da nossa linha religiosa, de não ser a Gênesis. Alguns chamam de Gênesis nosais. Alguns chamam de Gênesis e Espírito. Mas não importa. É o primeiro livro. Logo no primeiro capítulo nós temos um convite para isso. Alguém saberia de dizer a verdade. Lá, quando Deus criou o homem. Deus faz toda a criação. Se nós pegarmos a Gênesis capítulo 1, vai estar descrito ali. Toda a criação passo a passo. Dentro de uma linguagem extremamente simbólica, mas extremamente real também. Ele vai descrevendo. E qual é o último ser a ser criado? Foi o homem. Foi criado o que ele? No século dia ou no sexto? No sexto, não é? No século dia ou no sexto, não é? Então, o homem foi criado no sexto. Após ele ser criado, qual é a atitude de Deus como homem? O que ele faz com o Adão? Ele bota o Adão sentado, isso é uma linguagem figurada, não é? E desfila toda a criação, que viram? Todos os animais, todas as plantas, toda a criação divina perante Adão. Para que Adão fizesse o quê? Nomeasse, desse nome a cada um deles. Linguagem extremamente simbólica. O que que quer nos dizer essa passagem? Que Deus coloca o homem, ou a humanidade, que esses são sentidos de pagar a palavra Adão, nenhum painel é Espírito, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ele coloca o homem numa condição superior, ou de gerenciamento, e de tudo o que da sua criação. ali nós já somos o quê? Involgados com Deus. Por participantes, integrantes, responsáveis também, para fazermos a criação de Deus. Colaborarmos com o Criador. E em que sentido? Como se colabora com o Criador? Tem a responsabilidade humana de fundir e fazer valer no nosso planeta as leis divinas. Ali nós já temos esse convite. se nós formos olhar como Espírito, é pior ainda, gente. Para falar Espírito, eu não penso assim, não é? Naquele afim do horário. Vamos olhar como Espírito. Para o Espírito, a geração adâmica é o quê? O que é a Conceição? Pode falar que a Conceição sabe. São os exilados, principalmente os exilados de capela, são considerados uma geração de Espíritos mais evoluídos, que foram integrados entre seus planetas, e vieram, residindo na Terra com muitos de nos ajudar. essa visão que estamos com a Rua de Espírito. A gente pode fazer um link também, de Adão, do início da humanidade, baseado naquilo. Como nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, estragamos os três primeiros reinos neles, mineral, animal, Deus. Mineral, vegetal e animal. Os três reinos e depois passamos para quem? O reino marginal, que é superior a todos os três, ou não é? Adão representa o quê? a humanidade, a raça humana, o reino nominal. E quando nós passamos por esse reino, o que acontece com a gente? Só flores? Temos um monte de coisa boa, gente. Temos muita coisa boa. A gente ganha o pensamento contínuo, o raciocínio, a inteligência mais apurada, é isso? olha só, o livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser, é isso? Nós ganhamos o quê junto com isso? É a espiritualidade da gente. Principalmente, a responsabilidade pela nossa evolução moral moral e dos outros que foi o nosso amor. Está lá. E a mesma coisa do Adão de lá. Pegou tudo, passou por tudo aquilo, ele estava morrendo superior a tudo aquilo e ele tinha a responsabilidade de gerenciar. É isso que acontece com a gente. Agora, é difícil da gente. Não conseguimos com facilidade, não. Mas o convite já está lá. Já está feito. Para que o homem e a comunidade participem da evolução da própria comunidade pelo menos beneficiários. Somos ou não somos beneficiários da sociedade? Será? Quem conhece bem a lei de sociedade? Somos colocados juntos por quê? Por que estamos todos aqui? Não somos um isolado? É a necessidade que temos de evoluir e claramente em contato com os outros fica muito mais fácil para a gente. É isso? O que eu não sei a Conceição não sabe? É isso? A Ana sabe. A Bárbara não sabe. Então, todas elas me ensinam aquilo por tudo o que eu não sei. Então, viver em sociedade é se beneficiar da sociedade. os meus meus e conjuntos. Agora, é só isso? Eu também tenho que dar a minha cota e a minha participação de acordo com a minha possibilidade que eu tenho de fazer. tentando ali, me desculpe, porque é esse trabalho cristão. Porque o que é o trabalho cristão? Quem sabe definir o trabalho cristão? Sempre é difícil. A gente fala assim, amor ao próximo, praticar a caridade, ensinar o trabalho cristão. Para mim, na essência, o trabalho cristão é ensinar. Também, divulgar o ensinamento do Cristo, divulgar as leis divinas, tudo isso é trabalho. Agora, especialmente, o trabalho do Cristo é saber conviver com o outro. que se você pegar toda a mensagem do Cristo, em momento algum, você vai ver ele falar como é o reino dos céus. Você já viu lá alguma mensagem? Quem já leu o evangelho aqui? Você pode ler em todo dia. Os quatro. Em momento algum, ele vai falar que o reino dos céus vai ser assim, vai ser assado, lá você vai fazer, você vai fazer aquilo. Lá você vai ter esse benefício ou não. Ele fala que ele foi para arranjar dente, e que lá é um lugar mais feliz. Ele pode falar assim, com pala, uma videira, o senhor da vinha está lá, vai cuidar da vinha, mas ele não trata diretamente nada disso. Toda a mensagem do Cristo está relacionada a quê? Tudo o que ele fala, todo o ensinamento do Cristo se baseia em quê? O que ele nos ensina? Conviver com o Cristo. Conviver baseado no amor, na caridade, mas tudo o que ele nos fala é como nós devemos conviver com os outros. Então, trabalhar para o Cristo é fundamental, é principalmente, principalmente, aprender a convivência cotidiana com o próximo. Eu ir no templo, eu pregar o evangelho, eu fazer uma obra de caridade, tudo isso é o trabalho do Cristo. Mas, o principal trabalho, o que a gente faça, um grande desafio que ele nos lança, é aprender a conviver com o outro, diaturnamente, numa convivência pacífica, caridosa e amorosa. isso todos nós podemos fazer e devemos fazer. Está bom, gente? Ok? O trabalho do Cristo é isso? A gente consegue? Hein? Consegue, Conceição? Consegue? Consegue? A coisa da Conceição, ela é fera, não é? Ela não tem problema, tudo é fácil, tudo é fácil. bom, agora, outra pergunta, outra afirmação que a gente me fala, que me deixou, assim, extremamente, intrigado, é hora de agir. Por quê? Ele fala que a hora é agora, está conhecido isso aí, trabalhar no Cristo e agora. Que momento a gente vive na sociedade? Algum momento especial, vocês acham? acham mesmo? O momento é agora. Existe um momento que a gente está passando e é um momento fácil para a sociedade? Eu acho que está no limite. Tu acha? Eu acho. Você sabe o quê? É daqueles momentos mais difíceis que a sua sociedade já passou, quem acha? é o mais difícil, mas está no limite, porque eu pudesse já botar. Vou dizer para vocês, que não, agora eu e você, como você, estamos muito longe disso. Olha só como é uma sugestão, não é? Já vivíamos nos outros momentos ruins na sociedade? Nossa, sim. A segunda guerra mundial, gente, vocês acham que era mais fácil conviver naquela época e viver naquela época que a gente está vivendo hoje? Nossa, sim. Era difícil. Imagina o que foi para nós conviverando. É. Se voltar mais antigo, quem já viu aqueles filmes antigos? Nossa. Aquelas guerras terríveis. hoje, viva aqueles filmes? Conviver naqueles momentos de grandes maçados, de grandes perseguições, de domínio de força no mundo inteiro, será que era fácil? Não, sim. Era um momento que eu fiz isso. Oi? Você se conviveu para o meu amigo? Já pensou? Não? Então, a sociedade vive, isso é comum a nossa sociedade, de tempos em tempos. Situações complicadas. que faz parte do quê? Do nosso progresso. Essas situações complicadas sempre têm a função e sempre servem de alguma forma porque vamos impulsionar. Vou dar um exemplo claro como é que o mal gera o bem. Sabe por que o mal gera o bem? Porque o mal não existe. Então, quando você faz algo que não é correto, ou que não está de acordo com as leis divinas, a tendência daquilo é de puxar para a lei divina. Um exemplo claro, bomba atômica. Uma coisa terrível para a humanidade. Foi um momento terrível naquelas duas pontes. Nunca mais o homem teve o horário de tirar a outra. Aquilo foi uma coisa tão indigna para a humanidade que a humanidade não teve mais o horário de tirar a outra. Então, esses momentos servem para ver. Para que a sociedade tenha evoluído. Nós temos evoluído. Temos ou não? Sim. Muito, não? Eu tenho um exemplo para mostrar para vocês que eu acho assim uma das coisas mais terríveis que eu já vi na humanidade. Eu vi num documentário um tempo atrás sobre... Eu já vi coisas bárbaras da humanidade. Mas, para mim, aquilo me tocou de uma coisa tão dura que aquilo marcou que eu nunca mais esqueci. Numa das cidades antigas, se eu não me engano, eu fiquei tão assim como negou muito a cidade. Existia a tal praça dos nossos tubos. O que que era isso? Era um lugar mais ou menos desértico. Entendeu? E que tinha no meio desse local um fosso. Era só isso. Não tinha mais nada. Um grande fosso. Um grande fosso. E com que finalidade? Para que? Por lei, direito. Toda mãe receba a cliente que não desejasse um filho, ela tinha um direito legal de jogar essa criança ali para aquela mãe. O que me assustou não foi isso. O que me assustou foi pensar como essas crianças morreram. De que? Insolação, inanição, hipotermia? O que será? comida pelos animais e era legal era direito. Ninguém se assustava com isso. Hoje, se uma mãe joga um filho numa lata de lixo, o que acontece com a sociedade? Nós nos indignamos. Chegou no ponto que a gente não se importa disso e nós evoluímos. E evoluímos porque cada situação dessa mexe com a gente, nos deixa numa situação de decisão nós temos. Temos que tomar na luz. E a gente pende uma parte para o lado da parte e fica parada e estacionada. E o que caracteriza então o momento que a gente está vivendo? O que vocês acham? Não estou falando de Brasil, não. Não, o cara está falando do Brasil, não. Estou falando do mundo inteiro. Nós vivemos como uma sociedade que está do mundo inteiro. O que caracteriza o momento que a gente está vivendo? Quem fala isso de forma fantástica para mim focar para Francisco? Aquele cara é bom, gosta muito dele. Tem um saco assim, que é incrível. Então, ele vai fazendo uma entrevista e ele fala o seguinte que o momento que a sociedade está vivendo e tudo isso que a gente está vendo acontecer no mundo que ele fala do mundo, tem uma raiz só que chama-se cansaço da esperança. A sociedade ou parte dela está cansada de ter esperança. Está no limite. Parte de ter essa sociedade. E quem que é isso? É uma coisa que eu achei muito legal. A gente já viu falar uma série de coisas. Mas se você está cansado da esperança, mas você tem esperança na morte da esperança. O pessoal está um pouco cansado da sociedade. Não está desesperançado. Não é isso? que é o quê? A total ausência de esperança também não é o contrário. O contrário é o quê? Desespero. E o que acontece então? O que é necessário hoje que nós passamos? que a sociedade se mobilize para recender naqueles irmãos que estão na situação de desespero porque a gente viu muitas situações que já aconteceram no mundo que não é maldade. O desespero é uma coisa terrível. O desespero, por exemplo, eu quero dar um copinho da moralidade. Eu vou chegar aqui. extremamente sede. Duas coisas foram importantes para eu fazer isso. Primeiro, eu ter fé. É isso? Eu tenho que ter fé que o meu físico eu tenho capacidade de andar até que isso a coisa a gente não percebe. Pegar o copo e levar a minha boca e matar a minha sede. E tem a esperança que essa água vai se sedentar e matar a minha sede. então eu tenho esperança que o meu objetivo vai poder ser alcançado. Agora, se eu não acreditar nisso, se eu não tiver até a minha esperança, o que vai acontecer? Eu estou morrendo de sede. Eu estou com muita sede. O copo da água está ali. Mas eu estou morrendo de medo, desesperado, achando que quando eu chegar lá eu não vou estar mais ali. Eu não vou conseguir chegar lá. Não vou conseguir dar dois passos. O que eu vou fazer? Que o Pedro vai chegar aqui antes de mim, vai pegar a minha água todo dia, vai levar embora, vai me deixar morrendo de sede. o que acontece comigo? Eu fico desesperado. O desespero eu vou fazer o que? Eu vou me engolhar eu vou pular. Vou bater com a cabeça, vou cair no chão, vou entornar a água, o que vai acontecer comigo? Vou me machucar e depois eu vou ter um problema. Esse é o problema do desespero. Quando a pessoa perde a esperança e ela entra nessa canalização do desespero, as atitudes começam a ser muito além do necessário. atitudes muitas vezes que são negativas. Isso é o desespero. Cabe a nós, para aqueles que têm a esperança fazer o quê? O que Jesus fala? Tem uma coisa muito exagerante com isso, o chamamento do que eu falei na hora. Eu falei que Deus chamou a gente lá atrás, o Cristo também chamou a gente para terminar na hora. Para que a gente fizesse esse trabalho cristão, está lá no Sermão do Monte na parte que ele fala sobre o serviço cristão. Qual é a frase dele? Alguém sabe? Ninguém quer falar nada, eu só estou com o meu hoje. Então, eu vou dar um bom pra vocês. Várias partes, várias convocações, não é? Você vai ver lá... Oi? Agora eu vou falar. Tem uma parte que ele fala assim, que brilhe vossa luz. É o chamamento. É o quê? Que você pegue a luz que você tem partindo com o outro. Fazer com que ela abri. Ele fala primeiro que não se acende... Olha só, isso é interessante. Uma luz, vamos colocar sempre no pé também, pelas coisas de atividade, não se acende em uma luz. Para se colocá-la debaixo de uma vasilha, para ofuscá-la. A primeira coisa que é importante a gente entender é a questão do quê? Acender a luz. Ele chama quem? Aqueles que a luz já está acesa. Que somos nós. Que não estamos na perfeição. Não somos nenhum farol, mas já temos em nós, que ele é introjetado em nós, a necessidade e a consciência que a gente precisa evoluir e trabalhar no bem. Não é isso? Esse, já se interessa, em ver a luz, é despertar para os ensinamentos do Cristo e consequentemente para as leis divinas. E quem está desperto já somos nós. Ele fala, então, que a gente está na hora de tirar, porque ao invés de pegar toda essa luz, a gente fala muito na doutrina espírita, vamos estudar, vamos nos melhorar, lógico que sim. Quanto mais forte a luz, mais capacidade eu tenho de realizar. Mas, se eu tirar só para mim, se eu me instruir, se eu souber de tudo, não é? Mas não tiver a capacidade de partirar isso com o outro, de nada a sério. O que o Padre não se falou? Não tem que poder deixar a nossa orgulha, a nossa maidade, o nosso egoísmo, trazer essa luz só para a gente. Então, tudo aquilo que a gente tem de luz, seja ela como for, quando ele fala luz, é uma coisa muito interessante. Você pensa em luz e é tudo igual? Luz é diferente. Você vai pegar desde um palito de fósforo, até um farol daqueles, porque hoje temos farol que um dia eu vou ter um carro com o farol daquele, e tu liga ele na estrada, parece que o dia acabou de ralhar, não é? O burro te impede daquilo, só veja a sombra do meu carro, assim, o pessoal passando com facilidade. Mas tem luz maior que é criada, nós corremos depois de um avião, essa luz que busca dos aviões, nós mesmo na nossa escola, muitos é assim. O grande luminário só que tiveram a nossa frente é lhes ensinar. Mas nós pegamos a luz que nós tivéssemos e partiremos com o outro, e coloquemos aonde? No local de destaque, para que todos que chegam vejam a nossa luz. E ele fala novamente, por isso que eu falei lá atrás, que não é uma questão de só falar, de só a gente agir, e como é que ele fala que a gente deve fazer com essa luz? Como a gente passa ela para o outro? Continua falando, que vim de vossa luz, para que os homens vejam as suas boas obras e deem glória ao Pai que está no céu. Para a sua boa visão, de vivenciar o Evangelho, de vivenciar o Cristo em nós. Então, essa é a nossa missão. E cabe a nós, sabe por quê? Por que cabe a nós? O que vocês acham? Nós somos especiais? Somos ou não somos especiais? Existe uma passagem, o Salmo 82, que fala uma coisa muito interessante em que as pessoas às vezes ficam bem e é difícil mesmo de você entender. Ele nos fala o quê? Vós sois deuses. O Salmo em si, ele se refere a quê? Não a uma unidade muito completa. Na época, nós estudamos até na semana passada, no povo em Deus, tinha os juízes, que eram aqueles que eram responsáveis para julgar o povo. Então, é, direcionava eles. Porque ali, na condição de juiz julgando as pessoas, eles estavam assumindo a oposição de Deus. Mas ele continua falando, claramente, ele vai falar o quê? Então, cuidado. Porque você é Deus aqui, mas quando você for embora, vamos botar ali o negócio espírita, quando você vai desencarnar, meu amigo, você vai ser julgado como qualquer um. Deus é todo aquele que tem, de alguma forma, algum poder, alguma capacidade de influenciar, julgar, direcionar, é Deus. Naquele momento da sua vida, ele está assumindo a posição da dignidade. Quem de nós aqui, em alguma momento da nossa vida, tivemos essa possibilidade? Ninguém aqui, ninguém aqui foi pai, mãe, ninguém aqui tem família, ninguém aqui tem vizinho, amigos, não é? Tem pessoas que são professores, não é? Qual é a responsabilidade? Duas profissões de igreja, que são missões, gente, sabia? Médico e professor, saem da espiritualidade com essa missão. então todos nós, em algum momento da nossa vida, temos essa capacidade de utilizar o quê? Por que nós somos deuses também? Vamos voltar lá atrás, na Gênesis de Lourdes, porque quem gosta dela, que acha que ela é muito ruim, que é um livro que só fala do beira, tem uma parte interessante, não é? Que é a queda de Adão, ela é expulsa do paraíso, que aconteceu com isso, como ele estava ali, era responsável, tinham um acordo com Deus, de gerenciar a sua criação, e ele falha em um determinado momento. E qual é a falha de Adão? Qual foi a fruta que eu comeu junto com ela? Maçã. Maçã, pera, uva, não é assim? Pera, uva ou maçã? O que vocês acham? Fruta nenhuma, gente, fruta nenhuma. Aquela árvore não tinha fruta, sabe qual o nome da árvore? É árvore, ela estava plantada, olha só como é que ele está, no centro do paraíso, do jardim do Hélio, no centro, na essência do ser, não é? Ele fala que a árvore, olha só, quando ele fala assim, está no centro do jardim do Hélio, ela está na essência do ser, que todos nós, temos ela plantada em nós, que é a árvore, do conhecimento, do bem e do mal. Foi essa árvore, que Adão ia experimentar. Por isso que quando Deus chega, eles se escondem, e por quê? Se a pele não se escondia, a gente na animalidade se esconde em alguma coisa? Não, mas é o mais mínimo. Tem pergunha, sem programa ou nada, sem consciência, porque eles são o que? Tutelados. Vamos passando para o alto, para iluminá-lo, não se escondem, e se mergulham dos seus atos. Mas aí é uma coisa interessante, quando eles são os discursos, o que é que Deus fala? Aqueles que estavam em sua volta, como é que podia ser? Deus não era o único, o primeiro que não ia ser criado, não foi a tal, não é que ele conversa com alguém, que está a seu lado. Os são os anjos, já vamos colocar assim, o homem, olha só, agora, é um de nós. Ele é conhecedor, do bem e do mal. Ali, ele fala, que nós somos iguais, em proporções guardadas de vida, em proporções, por quê? Todos os atributos da divindade, ele passa, por amor a sua criatura, na devida proporção. Nós temos tudo, nós precisamos para ser feliz, então, tudo mais necessidade para ser feliz, nós temos. Então, nós somos, temos a igualdade divina, dos que passamos homens, o quê? Imagem e semelhança. Imagem, no sentido, de que somos seres espirituais, como Deus, a gente não conhece, não sabe a forma, o Espírito não é de Deus. Então, somos imagens de Deus. E semelhança, por quê? Não somos iguais, gente. Perfeito só é. Mas, temos em nós, todos os atributos divinos, dentro de uma determinada proporção, cabe a nós, recitados, então, todos nós, temos no nosso dia a dia, a responsabilidade, e acima de tudo, o que é mais importante? Nós temos a responsabilidade, só de recuo, eu estou chato, estou, chamamento, responsabilidade, e por quê? cara, que Deus nos dá isso? Eu me pergunto, eu falei, por quê, cara? Porque ele me dá responsabilidade, e eu tenho que fazer isso, por quê, Pedro? Tem que colaborar, por quê? Por que esse chamamento? porque ele, tem fé em nós, porque ele tem certeza absoluta, que nós somos capazes, de cumprir isso, por quê? Por que Deus nos deu o livreamento? Por que Deus nos deu o livreamento? Não, vai errar muito, não é isso? Então, vamos fazer muita besteira, vamos estragar a criação, eu não vou dar livreamento para ninguém, eu vou determinar um caminho, que eu não tenho como sair, vamos chegar lá, por quê ele nos deu o livreamento? Deus é criador perfeito, todos nós, cada um de nós, somos criaturas divinas, criados também, perfeitos, o nosso criador é perfeito, então ele sabe que não existe chance, a gente vai chegar lá, a única fatalidade que existe, na nossa vida, a gente espírita fala que é a morte, eu falo que não, é sermos felizes, você pode ter certeza disso, e Deus tem tanta confiança, na sua sabedoria, na nossa capacidade, na capacidade da sua criatura, que ele não lhe deixa livre, que sabe que o caminho correto, que nós temos para encontrar a felicidade, é seguir os mandamentos de Deus, que não é nada feito para ele não, uma das primeiras palestras que eu fiz, eu vi uma bronca danada nisso, eu vou falar sobre lei de vida, olha o cara, segunda palestra, o cara me deu para falar sobre lei de vida, aí a primeira coisa que eu falo, é que Deus não é como a gente não, na minha casa, eu chego lá, a lei é essa, aquela, assim é grande, pode sentar assim, pode usar assim, porque eu quero que aquilo me faça bem, as leis divinas não tem nada a ver com isso, Deus não fez as leis pensando nele, as leis divinas nada mais são, do que, como Cristo nos fala, pacto de convivência, a maneira pela qual, a sociedade vai se harmonizar, e todo ser infeliz, a ver se seguir aquelas leis, essas são as leis, então ele faz a lei para quem? Para o outro, isso aqui é amor de saco, ele não faz a lei, porque ele vai ficar feliz, porque ele não precisa de nada, se você entende, mas ele também não faz a lei, pensando nele, ele não precisa de nada, faz a lei pensando na sua sociedade, na sua criatura, na sua criação, então as leis divinas, nada mais são, do que regras de convivência também, mas para a lei da massa, que gera o universo, que harmoniza o universo, ela tem o que? A função de harmonizar, então vamos ter a nossa segurança, a nossa paz, a nossa felicidade, ele segue assim, que nós vamos chegar lá, porque ele tem outro caminho, e nós somos capazes, de chegar lá para ele, está bom, o que é ele? O que é que nos falta então? Fé em Deus? Fé em Deus não? Está no meio, por isso que a gente quer comentar, nossa fé em Deus, mas fé em nós mesmo, esse olhar, um olhar mais caridoso, um olhar, que não é só para mim, olhar para o outro, entender que ele também é uma criatura divina, e aí não vamos ter que acreditar na sociedade, enquanto é olhar para o outro, e achar, enquanto é olhar para o outro, e ver nele algo destrutivo, não ver nele uma criatura divina, que está passando por uma fase, que pode ser boa, está com o caminho mais ou menos errado, eu vou olhar para ele como uma coisa negativa, eu não vou ter fé na humanidade, então é o lugar para mim, como uma criatura divina capaz de vencer, e aquele outro também, aí as coisas começam a secar, existe a questão da igualdade, que é fundamental para a história, você já consegue olhar para o próximo, quando a gente consegue enxergar, a igualdade é essencial existindo, entre todos nós, eu não ia contar essa história hoje não, não tem na palestra de ontem, mas por incrível, com essa flor de igualdade, o que é igualdade essencial? É o livro, somos criados simples e ignorantes, todos iguais, temos gravado na consciência, as reis divinas, todos iguais, ponto de partida igual, cada um vai criar o seu caminho, com que finalidade? De nos transformarmos em individualidade, com a gente exercer a nossa personalidade, e a nossa identidade espiritual, vamos enxergar todos os angelitores, puros espíritos, vamos ser todos iguais, todos quando chegam lá, tem a mesma capacidade, a mesma inteligência, o mesmo conhecimento, o que difere? Só a personalidade, o caminho que eu escolhi, vai me diferenciar do outro, e assiste-se então, que somos todos iguais, Deus não tem preferência, e eu senti isso na pele um dia, por isso que eu falo, o serviço cristão, acima de tudo, é um aprendizado, tem que pensar, você está trabalhando com o Cristo, você não está trabalhando com o Cristo, estou sendo trabalhado pelo Cristo, porque no trabalho do Cristo, no trabalho espírita, na tarefa, você encontra sempre, um meio de evolução, quem evolui primeiro é você, para vir aqui hoje, para fazer essa palestra, eu tive que estudar, então quem conheceu o primeiro foi eu, eu estou aqui passando alguma coisa, muito menos do que eu estudei, então um grande beneficiário foi eu, e tive um exemplo, uma questão, a igualdade essencial, que foi incrível, eu fazia muito tempo, quando eu entrei na tarefa, quando comecei na casa espírita, e eu comecei no DAPS, gostava, e gosta de ter uns de assistência social, fazia na campanha do vírus, distribuição de cesta básica, visitas famílias, mais carentes, as suas moradias, isso, não era muito trabalho, a gente participava desse trabalho, e tinha um que graças a Deus se encerrou, por falta de demanda, olha só, para ficar feliz, porque teve um trabalho, que acabou a demanda, que era o que? Distribuição, tipo, na sopa, mas não era sopa, as moradoras de Lula, duas vezes por semana, a gente se reuniu, com um grupo, íamos lá, e levava umas queitinhas, uma comidinha feita com muito carinho, e era peito mesmo, aquela menina tinha um cheiro extremamente especial, pode ser sincero, eu ficava torcendo para sobrar um, até o dois motivos, o primeiro que era menos um, que eu tinha que servir, e que dava amigo mesmo, que era muito gostoso, quando a menina estava toda, ficava meio triste, tinha que tomar ver o mundo na rua ainda, e não sobrou para o mundo, mas era um trabalho assim, muito interessante, você convive com muita gente, morador de rua, a gente tem uma ideia muito rápida, então você convive com muita gente, eu tive uma convivência especial, em um determinado dia, a gente guardava toda a cidade, tinha vários pontos, e já sempre percebem que eram ali, e um desses pontos, por exemplo, era ali a São Pedro de Alcântara, aquela fábrica, aquele condom dos fundos, daquela rua, tem uma ruazinha pequena ali, na Rua Estão Regional, de você dar aquele condom dos fundos, o condom dele, sempre tinha que ter uma marquise grande, então sempre tinha um morador de rua aí, e em determinado dia, nós chegamos lá, e tinha lá, uma família, homem, mulher, e um garoto, 12 anos, mais ou menos, e a gente olhou, como sempre, o normal chega, pede licença, então a gente pode conversar, quando a gente pergunta, se eles aceitam, um prato de refeição, e muita delicadeza, até quando ofender ninguém, e demonstrar um pouco de carinho, e o Espírito, o senhor se levantou, e falou, olha, eu até aceito sim, mas hoje, essa não é a minha necessidade, hoje temos sorte, Deus foi convosco a gente hoje, e a gente conseguiu se alimentar, razoavelmente bem, então eu posso até pegar, essa que eu tinha, que vocês estão vivendo, e guardar para amanhã, e pode ser útil para amanhã para mim, mas hoje, o meu problema está sendo um luto, não está sendo alimentação, eu sou ex-presidiário, estou desempregado, para sair há pouco tempo, da prisão, e estou aqui com a minha mulher grávida, ela estava no outro mês de gravidez, e está começando a sentir as dores do pai, está reclamando muito, e do outro lado está meu filho, eu não lembro se ele fosse, tinha 10, 12, mais ou menos isso aí, que machucou o pé, um corte profundo, e está também regalando muita dor, e o que acontece, se eu chamar a ambulância, chamar o socorro, ele não vem atender, morador de rua, e não ia mesmo, e até hoje não vai gente, se você chamar o SAMU, para atender o morador de rua, ele não atende, eles te perguntam, quem é? Ah, morador de rua, a gente não atende, hoje, depois de muito tempo, eu fiquei sabendo, que o corpo de bombeiro agora, está socorrendo o pessoal de rua, que ninguém se rompe, eu falei, doutor, ele era muito grande, por quê? Eu não consigo levar os dois, não tenho força, por isso que eu não tenho força para andar, e eu não tenho como levar os dois, então eu fico pensando, se eu pegar a minha esposa e levar ela, eu fico sem coragem, de deixar meu filho sozinho aqui, na situação que ele está, e vice-versa, se eu pegar meu filho e vou levar, como eu vou deixar minha esposa sozinha, nesse momento, então eu estou com uma situação muito angustiosa, naquele momento, a imagem mental, que veio na minha mente, sabe por quê? A figura mental, o retrato mental que veio na minha mente, eu, minha esposa, e meu filho, sabe por quê? naquele momento eu vi, que absolutamente nada, me fazia diferente daquela pessoa, sabe por quê? Todos os sentimentos, que eu tenho, tinha, aquela pessoa que eu tinha, responsabilidade, carinho, amor, desejo do bem do outro, preocupação, fora a diferença, a única diferença, é uma questão de circunstância, de momento, naquele momento, eu estava numa situação, ele estava em outro, aquela situação que ele estava vivendo, eu provavelmente já vivi no passado, ou viverei no futuro, não sei, mas nada, eu te venci a ela, então gente, isso é igualdade essencial, é você reconhecer no outro, os sentimentos, as angústias, as contades, os desejos, os amores, os desabores, os sabores que você tem na vida, tudo isso, é partilhado, igualmente, para todos os seres da criação, então nada nos faz diferente, o que nos faz, às vezes, circunstancialmente, viver situações diferentes, é justamente isso, principalmente aqueles, que hoje tem um pouco de luz, uma oportunidade, temos a obrigação, de olhar para esse outro, como igual, anel do que está agora, eu falei até dele agora, ele descreve esse encontro incrível, que para a gente conseguir tudo isso, na realidade, a gente está falando um monte de coisa, não é? O que é fundamental, para que eu me empenhe no trabalho do Cristo, para que eu ganhe empatia, fé, determinação, contato, que eu acendo a minha luz, a gente tem uma coisa que a gente fala, que é legal, encontrar o Cristo, eu preciso encontrar o Cristo, porque, quando eu encontro o Cristo, eu me transformo, enquanto ser humano, encontrar o Cristo, é transformação, se transformar em um novo homem, por isso que tem lá, no antigo testamento, ou no novo testamento, você vai vir lá, o que que acontecia na época? Aconteceu com Paulo, quando encontrou o Cristo, passou a se chamar, era salvo, passou a se chamar Paulo, por quê? Isso representava, o nascimento, de um homem novo, o homem velho, precisa morrer, eu sei que a gente fala com o Espírito, que a gente precisa morrer, para nascer, o homem velho, precisa morrer, para que o homem nasce, então, encontrar o Cristo, é essa renovação pessoal, que a gente tem que ter, agora, como que eu encontro o Cristo? Jesus não lhe dá uma dica, então, agora, completa muito bem, Jesus nos fala, uma passagem, por um dos discípulos, lá está no Evangelho de João, o que ele fala para eles? Toda vez que eu tive fome, e tu me alimentaste, toda vez que eu tive sede, tu mataste a minha sede, toda vez que eu tive nu, e tu me vestiste, toda vez que eu tive preso, e tu me visitaste, toda vez que eu tive enfermo, e tu me encoraste, e eles ficam assim, não entendendo nada, e eu não perigo, e falam assim, nunca fizemos isso contigo, mestre, qual foi a vez que fizemos uma dessas coisas, e eu falo assim, nunca tinha um filho, e ele fala o seguinte, cada vez, que tu fizeres isso, a um daqueles pequeninos, é amigo que tu fizeres, e agora, ele escreve, então, um poema lindíssimo, eu não vou recitar, porque eu não sou louco, mas vou contar a história desse poema, ele fala da sua busca, por um encontro com Deus, e com Jesus, então ele fala, que ele foi para os quatro contos do mundo, de todas as formas, e todas as coisas, e não conseguiam encontrar o Cristo, e que aquilo foi gerando nele, um desespero, uma angústia muito grande, e ele se deixou bater, ficou desanimado, perdeu a esperança, mas um belo dia, ele teve a oportunidade, de encontrar o Cristo, e ele encontrou o Cristo, em duas estrelas, que se apagaram, nos olhos, de uma criança abandonada, e ele amou, aquela criança, perdidamente, e ali, naquele momento, ele entendeu, que encontrar o Cristo, não é um ponto do povo, é um ponto do povo, preciso encontrar eu, o Cristo, e o próximo, que Jesus nos abençoe muito, isso, é o começo do Enérico, espero que a gente tenha, todos aqui, para que a gente possa conversar muito, sobre isso, e falar, tá, muito obrigado, agora, convite a camada dentro, e aí,